Fábrica de roupas para lojas de 10 reais. Oi, eu sou o Leandro Souza e nesse vídeo eu vou trazer para você a revelação de um mega fabricante de roupas para lojas de 10 reais. Então se você é alguém que está aí com dificuldade de encontrar fornecedores para a tua loja de 10 reais, esse vídeo com toda a certeza irá te ajudar muito. Então agora eu vou te apresentar esse fabricante para você estar aproveitando as vantagens de conhecê-lo. Show de bola! Já estou aqui no site do fabricante para te apresentar ele aqui rapidamente para você estar conhecendo. E o nome desse fabricante é Atacadão da Roupa. Nessa página aqui em específico ele está vendendo aqui peças a partir de 5 reais e 41 centavos. ou seja, são peças aí perfeitas para a tua loja de 10 reais. Lembrando que o site desse fabricante eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você estar conhecendo. Esse fabricante ele é lá do Polo de Confecções de Pernambuco, que caso você ainda não saiba, é um dos melhores do país para se comprar roupas baratas aí para a loja de 10 reais. E ele também aceita formas seguras aí de pagamento. Eu até separei aqui uma página para estar te mostrando, é a página das formas de pagamento que ela aceita. E aqui nessa página ele fala que aceita pago seguro e também mercado pago, onde você pode estar parcelando no cartão de crédito em até 12 vezes. Então esse fabricante de roupas ele é muito interessante aí para você que quer comprar roupas através da internet sem a necessidade de estar fazendo viagens, principalmente peças aí para a loja de 10 reais. E além desse kit aqui, que ele trabalha onde ele tem aí e meio que mescla aqui os produtos, ele tem também outros produtos onde ele vende aqui separadamente, como blusas, shorts, bermudas, enfim, vários tipos de produtos. Esse aqui mesmo, nessa calça ribana aqui, mesmo, ela custa aí 3 reais e 77 centavos. Ou seja, muito barato, muito barato mesmo. Ele tem aqui vários e vários e vários produtos, então é muito bom que você venha aqui no site dele e dê uma olhada, conheça aqui os produtos que eles oferecem, porque são muitas opções aí de diversos segmentos, desde moda infantil até moda fitness, moda plus size, dentre outros segmentos aí do ramo de roupas. Então vale muito a pena você estar conhecendo esse fabricante. Além disso, aqui no site dele vai ter também o WhatsApp dele para você estar entrando em contato e tirando mais dúvidas. Beleza? Então era essa a dica que eu queria te passar hoje, lembrando que se você deseja ter acesso a mais contatos de fabricantes como esse aqui que eu te apresentei hoje, eu tenho uma lista de fornecedores, uma lista exclusiva, onde eu só mostro contatos de fornecedores para lojas de 10 reais. Então se você tiver interesse de conhecer essa lista e de ter acesso a mais contatos de mais fabricantes de roupas para lojas de 10 reais, é só clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição. Dentro dessa lista eu mostro aí vários e vários fabricantes de roupas para lojas de 10 reais, ou seja, são fabricantes que trabalham exclusivamente com roupas para lojas de preço popular. São aquelas roupas bem baratinhas, assim como essas que eu te mostrei aqui de ex-fabricantes de trabalho. Beleza? Então se você ficou interessado, já sabe, é só conferir aí embaixo que vai estar todas as informações. Fechado? Se gostou do vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder aí mais vídeos como esse, com dicas de fornecedores aqui no meu canal. Fechado? Tchau, tchau e até a próxima!